Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leite. Então vamos começar a raidar, galera. Uma basezinha aqui insana, né? Bem, em frente a Harbour, eu acho que tem loot. Ah, mano! Cuidado que explode, pratina! Ixi, não tem nem cadeado aqui. Ah, meu Deus do céu, não é possível que eu caia nessa. 5k de hora, meu Deus do céu. E eu caí numa base treba, tropa. Mas não vou deixar assim, não. Vou nascer na cama aqui na base. É, eu já coloquei as bombas pra fabricar aqui, né, bem? Só tenho que fabricar mais um pouquinho, tropa. Eu já falei, bem, não adianta. Do Alpha você não pega loot, Platinovski. Eu vou raidar essa base treba. Platino! Já caiu na base treba hoje, Platinovski? Nossa, coloquei a cama longe aqui, hein? Coloquei a cama aqui, galera, pra gente poder tentar raidar aquela base grande ali. Mas, é, os caras... O dono daquela base ali é meio suspeito, né, tropa? Então tem que raidar quando o cara tiver off, né? E é um clã fechado também, né, tropa? Na verdade, eles estão jogando em 15, né? Então, um clã e mais 5 pessoas. Beleza. O baú tá ali. É, o baú tá aqui, tá aberto. Lá também não tem... Também não tem saída na porta. Esperando o fabricado bom aqui, galera. Olhando o repórter certinho. Ah, tem só dois deles online. Quer dizer, tem todos... Todos eles estão online praticamente, né? Só aqueles dois ali que estão off. Os outros estão farmando cartão lá na... Em militar. Eles andam todo mundo junto, tropa. Por isso que eu falei pra vocês, galera. Nesse clã aqui, nesse clã, nesse servidor, todos os clãs que estão aqui, galera, todos eles são focados, tropa. Todos. Nenhum deles vai fazer cartão sozinho. Nenhum. Toda vez que você vai fazer cartão e você encontrar algum clã deles, pode ter certeza que tem 5 ou 6 juntos. Nunca eles estão sozinhos, tropa. Nunca. Ah, mano! Bate! Cadê o gabinete? Tá aqui. Ué? Cadê o gabinete? Pegar minhas bombas aqui de volta, né, tropa? Ó, o servidor tá com 46 horas já. Logo, logo cai a medalha, né, galera? Então a gente já tem que se preparar. Caralho. Ah, tá aberto. Aqui o gabinete. Ah, mano! Lá aqui no salvador da minha, velho. Sai daqui antes que eu acabe morrendo essa bomba. Ah, mas não tem... Ah, não. Eu desfaço as fogueirinhas aqui e consigo fazer. Pronto. Tranquei. Deixa eu ver se aqui tem loot. Não tem. Óbvio que não tem, né? Deve ser só pra chamar atenção mesmo, tropa. O que o cara faz? Deixa os baúzinhos pra poder você bugar a mira. Já de propósito, galera. Já é pra você bugar a mira de propósito. Ah, não coloquei o gabinete aqui, sim. Você buga a mira, aí você fala Nossa, tá cheio de loot. Vou pela porta que fica mais barato. Aí você vai bugar a mira na porta e tá sem cadeado. Aí você fala, opa, vou bugar a mira aqui. Aí você vai lá e buga a mira. Coloca a mão, igual eu fiz ali. Corre pra dentro da base. Chega dentro da base e já toma o dano, né, bem? Aí já era. Morre igual bosta. Igual o alfa aqui. Morreu igual bosta, né, bem? 5 caras de hora morrendo pra base trap. Meu Deus do céu. Mas não deixa pra nada, né, tropa. Morri pra base trap. Eu volto pra raidar, né, bem? E resumindo o assunto, né, bem? De qualquer forma aqui eu tomei prejuízo, galera. Porque não tem loot nenhum. Nada de loot. Até alguma coisa... Ah, a parede entrou em decay e caiu. Ó, só o carvão. O que o cara quer com tanto carvão, meu Deus? Mas eu vou levar esse loot embora, tropa. O carvão eu preciso... Falei ali pra recuperar, né? Fazer as polvas de novo que eu preciso. É, recuperar a polva, né, que eu gastei aqui, né, tropa. Gastei 10 bombas... 3 bombas, óleo, praticamente. Ah, não, foi mais, né, 3. Eu gastei 3 na porta também. Ixi, lá vem os platina. Ó, os caras do clãs chegou, tropa. Falei pra vocês, ó. E é 2 carros, galera. Toda vez é 2 carros. E os 2 carros... Toda vez... Cada carro tem 4 pessoas. Tá tudo lotado. Os caras não andam sozinhos, tropa. Nesse servidor aqui, todos os clãs tá lotado, tropa. Tá tudo focado, esses caras. Eu gostei muito de jogar esse servidor aqui, tropa. Tem muito tempo, tá, que eu não jogo um servidor assim. É bem animado, né, tropa. É bem... Ativo, né, velho. Porque geralmente fica... Os caras jogam em clã, mas fica ali só um online ou dois online. Da vez ele entra só pra ver se tem alguém raidando e sai de novo. E fica naquela, tropa. Você vai lá e raid eles facilmente. Beleza. E virou a farela a base do Platinovus, que bem. Galera, agora que eu vi aqui, tem um carro... O carro dos caras ali deixaram ali, ó. Do lado de fora. Eu vou roubar esse carro, tropa. Deixa eu tirar o combustível do meu planador aqui. Vou roubar esse carro. Acelera, bem. Acelera, acelera. Acelera. Ó, eles deixaram trancada ali na fundação, tropa. Agora eles esqueceram. Esqueceram ou já vão sair, né? Só que agora vão sair de a pé, né, bem? Porque de carro não vai, bem. Beleza, 52. Acho que dá pra enxergar na base. Pelo menos longe daqui, né, tropa? Acelera. Acelera, acelera. Acelera bem. Acelera muito. Acelera. Ó o cara aqui veio buscar o resto do loot. A pedra eu não peguei, ele se veio pegar. Caraca, tropa. Nem pensei nisso. Eles estavam esperando eu raiar pra pegar o resto do loot. Estão vivendo de migalhas, assim como o Alpha. E eu deixei 10 caras de pedra pra trás, né, tropa? Pra eles poderem... E eles vão usar aqueles 10 caras de pedra pra poder upar a base deles, né? Que tá de madeira por fora. Aí, galera, a base tá praticamente pronta já, né? Vou ir fazer o cartão agora. Vou fazer o cartão verde e o cartão azul, né, tropa? Lá na... Ah, galera, eu tenho que raiar esse negocinho aqui, ó. Eu já tinha... Aquelas três bombas que eu tinha, galera, eu deixei... Eu tinha colocado aqui, tá? Deixei faltando só duas. Tá, indiquei já. Aí, eu acho que mais uma quebra. Tá cheio de baú aí dentro, tropa. Quer dizer, cheio de baú não, né? Tem um carinha que é preso aqui dentro. Eu acho que ele tem arma, né? Não tem nada no gabinete. Nossa senhora! Caraca, tropa. Bom, 157 só de steel, tropa. Vou tirar aquele printzinho insano, né, bem que já sabe, né, tropa? 208 de... 288, 300 de... De metal, de titânio, né? 5, 10, 15, 16, 17, 18k de pedra, de madeira. 30k... Quase 40k de pedra, tropa. Meu, é nosso, é muito luz, tropa. E esse gosta de ferro, viu? Não, deu mais de 50k de pedra. Deu 45k de pedra, né, praticamente. Bom, galera, já tem que... Eu tava indo fazer cartão, voltar na base, levar esse loot, né, tropa? E depois a gente vai fazer cartão. Já lucramos aqui, né, galera? Aquele predisp que a gente teve lá na base trap, já lucramos aqui de novo. Beleza, galera, já guardei o loot aqui, agora vamos lá fazer cartão, então. Lembrando que eu já tinha... Eu já tenho arma ali, né, tropa, na base, mas eu vou deixar pra defender a base, tá? Como é só SMG e use, como eu não aprendi nenhuma das duas, então... Ixi, nossa, pessoal, os caras estão aqui. Acelera, 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 Alfa, acelera, bem. Meu Deus, você vai explodir meu carro. Acelera, Alfa, acelera, bem. Não fique pra trás, Alfa. Vamos ver que cartão que é aqui? Eu nem vi que cartão que é aqui ainda, galera. Porque toda vez que eu venho aqui, os caras estão aqui. Eles ficam meio que cuidando a hardware aqui, tropa, pra não deixar ninguém fazer. Ah, meu Deus, esqueci a máscara. Ó, tem um cartão aqui. Ah, tropa, eu vou fazer rapidão. Acho que dá tempo, não vou morrer antes, não. E é cartão verde e azul também, tropa. Se eu morrer, eu já nasço no local aleatório. Aí eu vou em alguma dessas abandoneiras, já faço cartão verde, já pego cartão azul de novo e retorno de novo pra fazer os cartões azuis, né? Pode pegar o cartão roxo, pra depois começar a fazer somente cartão roxo, galera. Tentar pegar a loot aí no final do servidor, né? Por enquanto, ainda ninguém consegue ser loot bom, tá, tropa? Na sala de cartão. Como eu falei pra vocês, primeiro e segundo dia, tropa, é muito difícil. Dificilmente você vai conseguir alguma coisa boa numa sala de cartão, tá? Independente se é, sei lá, verde, sala roxa, sala azul, não importa, você não vai conseguir loot bom, tá? Beleza, nada de bom. Como já esperado, só o cartão roxo mesmo. Na sala de cartão roxo, galera, o máximo que você vai conseguir nos primeiros dias é roupa de ferro, que você não precisa fazer cartão pra achar essas roupas naquelas caixas de arma de fora da sala de cartão, você consegue também. Agora eu acho que eu vou fazer, eu vou esperar acabar aqui a radiação e depois eu vou fazer a sala roxa aqui da Harbour mesmo. Bom, eu vou rodear aqui, né? Enquanto isso dá tempo. Aí, tropa, já acabou a resistência, já enchi minha vida. Ó, tá cheinha a sala. Tem coisa? Tem, tá cheia. Vou fazer o seguinte. Vamos lá colocar a resistência, eu vou de carro. Mas antes disso, bem, tem umas caixas de arma que eu tinha visto aqui, galera, eu vou aproveitar e pegar elas e tem uma caixa de suprimento embaixo também, né? Eu acredito que vai ter uma máscara, né, tropa? Eu, pelo menos, acredito, né? Vamos, pelo menos, sonhar que tenha uma máscara aqui, né, tropa? Porque como é que vai fazer cartão sem pegar a máscara, né, tropa? Platin! Já foi fazer cartão hoje, esqueceu a máscara, Platinóvis! E eu, galera, o pior que eu fico mais raiva de esquecer a máscara quando vou fazer cartão é porque eu deixo as máscaras junto com os cartões. Eu deixo a máscara, a resistência e o cartão, tropa, tudo junto no mesmo baú. Já pra não acontecer disso de esquecer. Pois dessa vez eu peguei o cartão, peguei a resistência e não peguei a máscara. Bom, é segunda-feira, né, tropa? É segunda-feira, né, bem? Platina fazendo platinagem, já sabe, né, tropa? Outra caixa aqui, tomara que eu pegue, tomara que tenha, tomara que tenha. Meu Deus do céu, não é possível que eu não vou achar uma máscara, tropa! O engraçado é que depois que você acha, aí qualquer caixa que você comprar, você acha, né? Capaz de chover a máscara aqui agora. Vai chover no leste. Aí começa a cair máscara tudo quanto é lado. Bom, não tem máscara não, tropa, eu vou embora. Não dá pra fazer a sala de roxa ali, tropa, porque pode ser que os caras ficam cuidando, aí às vezes eles tiram a resistência e você fica preso lá dentro. Bom, galera, eu vou parar aqui um pouquinho, esperar acabar a radiação do personagem. Eu vou tentar fazer a sala de cartão lá, tropa, rapidão, com motor de carro. Eu paro do carro na frente da sala, coloco a resistência e depois eu vou lá. Os caras estão online, ó. Pelo menos um deles está online, né? O outro, os outros, eu não consegui reportar eles ainda. Hackear. Bom, mas vamos lá, galera, vamos tentar chegar lá rapidinho. Ah, não, os outros estão tudo ali, tropa. Eu tenho que reportar esses caras ainda. Será que eles estão trocando tiro lá? Ou o que é aquilo? Caraca, os caras estão trocando tiro ali, tropa. Ainda bem que eu não fui fazer o cartão, hein? Meu Deus do céu, acelera daqui, Alfa. Acelera bem. Sobe daqui. Meu carro está quase quebrando já, galera. Meu Deus do céu.